Olá, meu nome é Will Geraldo, sou um dos professores aqui da BAM e estamos chegando com um novo curso online, Mixagem para Produção Musical. Nesse curso, você terá acesso a materiais exclusivos e muitas horas de informação que levarão a sua música para um patamar muito mais elevado. E esse vídeo é para te apresentar uma condição mega especial de pré-venda, mas que só dura 10 dias. Então clique no link na descrição do vídeo e não deixe essa oportunidade passar.